Boa noite, gente! Tudo bem? Gente, aqui é o Márcio Mendonça Moraes, do canal Notícia Brasil de hoje, tá? Mais um videozinho pra vocês hoje sobre a convenção de Guilherme Boulos, né, gente? E Márcio Supressi se reúne em São Paulo, né? Com Lula, né, gente? E mais sete ministros aí do governo Lula, tá, gente? Então, né, pessoal? Além do presidente Lula, né? Além do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, sete ministros do governo confirmaram presença, né, na convenção que oficializaram, né, a candidatura da chapa, né, de Márcio Supressi, né, e Guilherme Boulos, né, a Márcio Supressi, no sábado, hoje, dia 20, né, em São Paulo, tá? Primeiro dia permitido pela legislação eleitoral para a realização dos encontros partidários, obrigatório, né, gente? Obrigatório aí para definir as candidaturas. Então, hoje é o primeiro dia que pode começar, né, a fazer essas convenções aí do... da próxima eleição, né, gente? E estarão presentes, né, gente? Estarão presentes o ex-prefeito da capital, Paulista de Ferturna da Dade, né, hoje ministro da Fazenda, né, A Marina Silva, Meio Ambiente, né, Sônia Guajajara, do Povos Indígenas, né, Alexandre Padilha, Relações Institucionais, e Paulo Teixeira, Desenvolvimento Agrário, né, Luiz Marinho, né, ministro do Trabalho, certinho, meu povo! E o Márcio Macedo, né, secretário-geral aí da presidência, né, esse evento dá início à nossa caminhada, né, de rumo à Prefeitura de São Paulo, e afirmou Guilherme Boulos nas suas redes sociais aí, tá? A campanha de Boulos, né, gente, né, espera reunir cerca de 10 mil pessoas no centro de convenções, né, hoje, no caso aí, né, esse porcento é norte, né, no sábado, presidente pessoal dos partidos da federação, PT, PCdoB, né, IPV, representantes aí de outros... que apoiam. A candidatura também está na lista, além de Luiz Arundino, né, hoje no pessoal, que comandou a Prefeitura de São Paulo, gente, de 89 a 92, né, Luiz Arundino era do PT nessa época, então ela foi a primeira prefeita de São Paulo feminina, mulher, né, e do PT, né, gente, de esquerda, né, então está aí pra vocês o Guilherme Boulos, né, e a Marta Suplicy hoje lançou essa candidatura, o Lula teve no... no reunião, né, compareceu nessa convenção aí do... Guilherme Boulos, né, e da Marta Suplicy em São Paulo... já começou, né, gente, então... agora é aguardar aí ver o que vai acontecer nessa campanha, lá o Guilherme Boulos está em segundo, né, o prefeito está em primeiro, e aí vai indo, aquela turma lá, lá é muita gente candidata, né, então está aí pra vocês, gente, o Lula compareceu, né, e mais sete ministros, do governo dele, né, nessa convenção aí do Boulos, o Boulos do pessoal, né, gente, e a Marta Suplicy do PT, vai ser a vice do Boulos, a Marta Suplicy foi uma das melhores prefeitas que São Paulo teve, junto com o Luiz Arundina, né, o primeiro foi Arundina, depois a Marta, todos os PT, e o Haddad também foi prefeito de São Paulo, do PT também, muito bom prefeito, né, todos lembram da... do Contenhar Prefeito, então está aí, gente, inscreva no canal, aperte o sininho, comente, né, dá like, espalhe esse vídeo aí, pra nossa rede crescer aqui, nosso canal crescer, aqui no TikTok, nessas outras redes, a rede vizinha lá também, dá like, comente lá, essa aqui você aperta o coraçãozinho, e tchau pra vocês, obrigado, aqui é o Máximo Nossa Moraes, do canal Notícia Brasil de hoje, toda hora tem vídeo pra vocês verem, tchau, gente, obrigado.